Segura e segura e segura e segura aí, segura e segura e segura e segura, temos tudo ao vivo Chega pra cá que o caboclo vai dançar agora Agora o caboclo vai dançar, que é ao vivo aqui ó Com o caboclo é assim, no panzeri, no panzeri É dançando peiradão Com o caboclo é assim, no panzeri, no panzeri Vai, vai, vai Com o caboclinho é assim, no panzerim, no panzerim Com o caboclinho é assim, no panzerim, no panzerim Pra quem não conhece aqui é o Caô, é o time de Henrique Sigueira Só rolou um beijo uma vez e já...